Fala galera do canal do Mantley Alves Negro trazendo aqui mais um vídeo, dessa vez esse vídeo tá sendo feito em live né, são praticamente meia noite e quarenta aqui e a gente fez uma live aqui hoje atualizando as notícias e o chat indicando os jogadores né, e aí me veio o Rian Irineu, o Rian Irineu deu a indicação aqui de um nome que eu gostei demais, e o que foi que eu fiz? Como é que funciona essa live? A galera cita o nome do jogador, e aí eu baixo um minuto, exemplo, é um atacante, um minuto de gols, é um lateral, um minuto de cruzamentos e um minuto de marcação, é um volante, construção de jogada e marcação, e aí eu fiz, e aí ele falou, ah Alisson, tem um jogador aqui, é Matheus Regis, é um ponta ou segundo atacante que jogou no São Bernardo, eu falei, vamos lá então. E os gols dele me deixou bem animado, então eu só vi os gols dele e as assistências, vamos ver mais coisas? E aí, se esse vídeo realmente, se esse cara realmente eu gostar, eu já faço um vídeo como se fosse a indicação do Mantley, tá? A gente já tem um vídeo aí, que é do jogador que foi até pro, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Morelli né, que já até foi contratado pelo Goiás, a gente dormiu no ponto aí, eu mando pro pessoal do Ceará, o pessoal não vê também, espero que esse vídeo chegue na análise de desempenho do Ceará, mas não vamos enrolar muito não, tá? Aqui ó, o vídeo do Morelli tá aqui embaixo, mas vamos pro nome do jogador, Matheus Regis, ok? Tem 23 anos, tem 23 anos, tá? É 23 anos, ponta esquerda ou segundo atacante, poderia ser um, pra compor ali com o Pulga e com o Janderson, né? 1,81m, 72, ele é alto pra posição, tá? E é magro, né? Alto e magro, então, o clube atual dele é o São Bernardo. No histórico dele, 13 partidas, 3 gols e uma assistência pelo São Bernardo, pelo CSE, 11 jogos, 4 gols. Destaque tá aqui, o maior número de jogos na carreira, 29 jogos pelo Campinense, 5 gols, tá? Então, a gente já viu aqui algumas coisas aqui, ponto esquerdo, 1,81m, jogou pelo São Bernardo, temos algumas informações, e aí a gente vai agora pros lances dele, tá? E aí eu procuro sempre trazer pontos positivos e pontos negativos em cima da minha análise. Então, vamos lá, se eu gostar, eu solto o vídeo dele, se não gostar, vamos embora. Ah, antes disso, deixa o like, se inscreve, curte, compartilha, batemos 30 mil inscritos, 3 mil inscritos, 30 mil só daqui a uns dois anos, mas batemos 3 mil inscritos, muito obrigado a todos, e você que não é inscrito no canal, se inscreva, ajude a gente, tá bom? Então, vamos lá, vamos pros lances do atleta. Vamos lá, saída de bola, antecipado, tá aí ele, número 7, sai cara a cara, dá uma bela chapada, chute forte, desloca o goleiro, sem chance pro goleiro do Ituano, né? Bom goleiro o Jefferson Paulino. Mais uma vez, ó, o atacante faz a movimentação de falso 9, né? Chama a marcação e ele entra no facão, ó, o atacante chama e ele entra entre o zagueiro e o lateral. Sai na cara do gol e desloca o goleiro. A gente já tá vendo aqui, velocidade, profundidade, um facão legal. Cruzamento na área, desviada no primeiro pau, ele vai no segundo pau e faz o gol de esquerda. Então, a esquerda não é pôde, né? Não é só pra subir no ônibus. Ele tem a direita pra ir pro um contra um e tem a esquerda. Jogando pelo CSE, cruzamento na área, a bola sobra pra ele e é uma jogadinha bem legal. Ele ajeita a bola pra perna direita como se fosse chutar chapada, ele chuta cruzado, né? É um dos gols que ele faz aí. Mais uma vez, um contra um, ó, ganha no corpo, dribla, ajeita o corpo e chuta no contrapé do goleiro, ó. O Eric, se você lembrar, o que é que o Eric faz? Ele puxa pra esquerda e aí ele chuta na direção, né? Como se fosse reto, chapada pra bola fazer a curva. No caso dele, não. Ele puxa pra direita e aí, ao invés de chutar arcando pra fora, ele chuta cruzado por dentro, né? Então, pega o goleiro no contrapé. Mais uma vez, um contra um dele, ó. Puxou pra dentro, driblou dois, mais um e agora sim, ele chuta por fora, né? E aí faz um golaço, mais um golaço dele. Vamos lá, mais um cruzamento, a bola sobra no bit da grande área. O que é que ele vai fazer? Puxar pra dentro e chapar, ó. Tome. Golaço, né? Eu não tô surpreso porque eu já fiquei surpreso, tá, pessoal? Bela chapada. Essa jogada que o Eric tenta fazer, ele chegou no Ceará e não acertou ainda, né? Vamos pras assistências, ok? Assistências, ele sai cara a cara, olha duas vezes, serve o companheiro e o companheiro dá uma bolada no rosto do goleiro e faz o gol. Mais uma vez, um contra um, ó. Muito forte o um contra um dele, né, ó. Vou pra qual lado? Nenhum. Cruzei. E aí o cara antecipa e faz o gol. Então, um atleta com uma boa visão de jogo também, tá? Mais uma vez, o companheiro dele antecipa, toca pra ele, ele vai no mano a mano, serve o companheiro, o companheiro dribla e dá o bicudo, né? Ó, cruzado, mais uma vez. Só que não foi ele, ele só serviu o companheiro, né? E agora pelo Campinense, ele recebe a bola, puxa pra dentro, mais uma vez pra dentro, acha o lateral vindo de trás, que tem a sorte e sai o gol, né? Então, vimos algumas assistências, ele é um cara aparentemente bem consciente, né? Consegue ter uma visão de jogo. E agora vamos ver outros lances aqui, se eu não me engano, são finalizações dele. Vamos ver as finalizações? Vamos lá? Ó, louco, de primeira. Mancha, é isso que me chama atenção, velho. A noção dele, velho, ele vem de fora pra dentro, ele já viu, opa, a bola tá boa, eu vou chutar de primeira e vou surpreender, ó. E a bola vai na trave, velho. Mais uma vez, puxou pra dentro, driblou o goleiro, e aí o goleiro pegou, se recuperou. É muito legal, o raciocínio dele é bem legal, velho. Ó, driblou, chutou de esquerda, acho que ele mais cruzou do que chutou. Um contra um, ó, um contra um dele, ó, puxou pra dentro, cerimônia zero, abriu, ele chuta no gol. E aí, ó, aquele chutezinho que eu falei, ó, não um chute arcado pra fora, ó, vamos ver de novo aqui. Ó, o que é que o Eric faz aqui, ó? Puxou pra dentro, ele procura o ângulo de fora lá do goleiro, ó. O que é que ele faz? Ele procura a parte de dentro pra pegar o goleiro no contrapé, ó. Contrapé, ó, tome. Só que a bola vai no meio do gol, né? Mais uma vez, girou o corpo rápido, perna canhota no meio do gol. A canhotinha não é pôde não, tá? Ó, mais uma vez, ó. Olha isso aqui, mais uma vez, pessoal, mais uma vez, ó. Ele engana muito com o movimento, ó. Mais uma vez, ó. Movimento o quê? Vou chutar por fora, ó. Na último momento, ele gira o pé e chuta na traga. Muito interessante, gostei demais. Facão, ó, saindo da esquerda pra direita, chuta pra fora. Outra vez, contra o São Paulo, ó. Vindo de fora pra dentro, ó. E aí, bicudo pra fora. Cerimônia pra chutar zero, ó. Mais uma vez, ó. Puxou de fora pra dentro. Agora sim, ele chapou, ó. Agora ele buscou o ângulo superior do goleiro. Mais uma vez, um contra um. Puxou pra esquerda. Mais uma defesa do... Ele acerta o gol, cara. 23 anos. Eu vou mandar esse vídeo pro ABC. Desculpa, ABC, mas eu tenho que mandar esse vídeo pra você, rapaz. Esse cara tem que tá no scout do Ceará, velho. Não pode deixar passar a oportunidade de mercado. O cara tá no São Bernardo, velho. Não sei nem qual a divisão que ele vai jogar. Aí só o que me falta agora é o cara aparecer. Se o cara aparecer no Goiás, é porque o pessoal do Goiás tá assistindo minha live. Vamos lá. Marcação, né? É marcação. Não, drible, drible. Os dribles dele, ó. Jogando de ponta direita agora, tá? Aí já não mostrou tanta força. Vamos lá. Sofre a falta. Olo. Que isso? Eu não tinha visto isso aqui. A gente não tinha visto isso aqui, velho. Olha o drible. Bom, Ceará, velho. Me ajuda, Ceará. O Alisson, esse cara não tem ponto negativo? Ele é magro, tá? Acho que a força física dele contra um cara do tamanho dele, ele não vai bem, não. Mas contra um cara mais baixo, ele consegue passar, tá? Mais uma vez, ó. Um contra um, ó. Errou. Mais uma vez. Contra ataque. Que ele já tá procurando o passe, ó. Sempre procurando o jogador, ó. Mapeando o campo, ó. Dribble e olha pro campo, ó. Mais uma vez, um contra um. Ó o que eu falei do corpo, ó. Viu? Viu? Ponto fraco. Achamos um ponto fraco, tá? Achamos um ponto fraco. Força física, ó. Ele perdeu com um cara menor que ele, né? Ó. Ele bota de lado, ó. Ó. E ele não é tão veloz quanto a gente imaginava, tá? Ele não tem a aceleração saindo do zero, né? Ó. Botou de lado. Atecipado, ó. Eu acho que esse cara é o Ricardo Luiz, lateral direito do Santo André. Bom lateral... É, Água Santa, né? Aqui. Ah, então, esquece. Ricardo Luiz, Santo André, eu gosto também. Vamos lá. Tocou, ó. Ó. Errou o drible. Mas ele não foge, ó. Ele não foge da responsabilidade. Ele tenta sempre, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Esse vídeo de drible deu pra ver alguns pontos negativos, tá? Ele é um cara que tenta muito driblar. Ele é muito inventivo. Mas nem sempre ele vai passar. Então, a porcentagem de drible dele é que diminui, né? Porque a gente vê aqueles lances de finalização. Ele sempre drible e chuta, drible e chuta, drible e chuta. Quando ele tenta um drible pra continuar a jogada, falta um pouquinho de força, tá? Não sei se vocês vão concordar ou não. Mas ele dribla. E aí, quando ele precisa arrastar a bola, o cara consegue chegar nele, tá? Não, sim. O Irineu tá falando que o cara adquire força no treino. Beleza. Não tem problema, não. Mas é só um ponto aqui, porque o cara tá jogando no Campeonato Paulista, né? A gente precisa observar. Eu tenho que procurar pontos negativos também, tá bom? Vamos lá, então. Mais um lance. Acho que são cruzamentos. Não vou lembrar agora. Deixa eu ver aqui. Acho que é cruzamento. Eu não sei. Ah, passe-chave, tá? Passe-chave. Quando ele serve os companheiros. Cruzamento. Aí ele escorou a bola, ó. Ele é alto, né? Pra um ponto. Então, ele consegue... Ó, mais uma vez. Chegou na linha de fundo. Cruzou pra área. Não fizeram gol. Vamos lá. Mais uma vez. Chegou na linha de fundo. Profundidade. Mostra que tem profundidade. O cara perdeu esse gol, velho. Mais uma vez. Ele chutou e quase saiu o gol, né? Ele não tocou a bola. Ele foi fominha. CSE. Lá no CSE, ó. Belo passe. O cara não dominou a bola. Matheus Redes. Alô, Ceará, viu? Tem que ir atrás, viu? Tem que ir atrás. Mérito do Irã. Rian Irineu, tá? Que mandou o nome do jogador. Belos passes, tá? Boa visão de jogo, ó. Ele muda. Apesar dele ser alto, né? Ele é alto e magro. Ele muda de direção muito fácil, né? Eu gostei muito, velho. Gostei muito mesmo, tá? Eu só tinha visto os gols. A gente tá fazendo esse vídeo aqui em conjunto agora. Enfim. Marcação, tá, pessoal? Como é que ele é na marcação? Recompondo. Ajudando na marcação, ó. Atrapalha, né? Vamos ver aqui, ó. Marcando pressão. Diminuindo espaço. Eu quero ver ele recompondo. Ah, isso aí que eu queria ver, ó. Ajudando na última linha, ó. Não foi falta. É lateral pra nós. Isso. Recompondo, ó. Vamos lá, mais uma vez. Agora pelo CSE, ó. Rouba na... Essa câmera é de lascar. Não dá pra ver nada. Mas roubou a bola, né? Tá de vermelho ele ali. Inversão de jogo. Dominou errado, ele rouba. Roubou. Jogando de ponta à direita, ó. Ele não é só ponta à esquerda. Ele joga dos dois lados. Mas o ponto forte dele é à esquerda. Roubada de bola. Vai pro contra-ataque. Mais uma vez. Ele atrapalha, né, velho? Não é um ladrão de bola, né? Não é um cara que tem um cacuete da roubada de bola. Mas ele consegue atrapalhar bem o adversário. Cara, gostei demais, tá? Me surpreendeu. Obrigado, Ria Irineu. Esse vídeo... Isso aqui vai virar um corte, né? Então peço que você deixe o like. Se inscreva. Compartilhe. Envie pros seus amigos. E aí, se você quiser, ó, tem um pix do Muttley aqui. E aqui embaixo também. Fala, ó, ei Muttley, assistiu um vídeo lá do jogador do São Bernardo lá. Esqueço. Sempre o nome dele, velho. Matheus. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Matheus Regis, tá? Cara, ô senhora, passa esse nome pra análise de desempenho. Pra análise de desempenho. Dá uma olhada, velho. Muito interessante esse nome. Gostei demais, velho. Mas é isso. Peço que você deixe o seu like. Se inscreva. Compartilhe. Mais um vídeo de indicação do Muttley. Dessa vez, a indicação vem do Rian Irineu, tá? O cara, o atleta, o Matheus, ele é do São Bernardo hoje. Não sei qual a divisão do São Bernardo. Mas o Ceará tem uma possibilidade. É um jogador. Uma oportunidade de mercado que pode aparecer muito interessante. Tranquilo? Então, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda pros amigos e ajuda a divulgar o nosso trabalho. Espero que esse vídeo chegue na análise de desempenho do Ceará. Que é o Alisson, encerrando mais um vídeo para o canal do Muttley. Tamo junto. Valeu. É isso.